Fala, galera! Beleza? Eu sou o Luiz e serem bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Último Ato. E no vídeo de hoje, nós vamos fazer uma coisa diferenciada que eu acho que vai ser muito legal. Nós vamos para o The End, vamos ter que voar o The End inteiro, mais de mil bloco, para pegar um blocozinho aqui. Porém, eu acho que o Main End Ring não vai ficar carregada lá, então como está em outra dimensão, eu vou ter que fazer uma gambiarra para chegar lá. Nós vai para a Indy City de helicóptero. Vai ser um vídeo muito da hora, já deixa o gostei do vídeo. Vamos tentar pegar 20 mil gostei do vídeo, mas eu vou ficar muito feliz se pegar. Se não pegar, eu vou chorar, então penso que isso vai fazer a boa aí. E aproveita aí, se inscreve, mano. Vale lembrar que se você se arrepender depois, você pode se inscrever, então dá uma chance, me ajuda a chegar a 400 mil inscritos. Falta pouquinho, eu ia ficar muito feliz, cara. Então, é nóis, tamo junto. Enfim, para quem não está ligado, nos últimos vídeos a gente está fazendo bastante coisa, ó. Está saindo dois vídeos por dia no canal. O primeiro vídeo é às 10h30 e o segundo vídeo às 3h30. Então, ó, passa no canal aí, hein. Então, para quem não está ligado, nos últimos vídeos a gente está fazendo vários itens legais. Fizemos a Angel Ring, fizemos os pets de Natal, que é esse daqui, esse daqui e esse daqui. Porém, eles ainda não estão prontos para ser pegos, vou ter que esperar o dia de Natal para pegar. Também fizemos farm de MC muito bolada, como você pode ver que tem muito MC, tanto que eu até desliguei a farm. E também decidimos onde vai ser a nossa casa, tanto que, tipo, eu vou pegar o único bloco que falta para construir ela. Gente, está muita evolução e tem mais coisa ainda para fazer, só que eu não vou fazer ainda hoje, não. Porque não dá para fazer tudo num dia só, mas estamos com coisa para fazer, hein. Enfim, é isso aí. Espero que vocês gostem e acompanhem a gente hoje, vai ser muita coisa. Bom, a primeira é... deixa eu mostrar para vocês o item que eu vou fazer. Tá, e gente, o primeiro item que eu vou precisar, eu acho que eu consigo aqui. Aliás, deixa eu mostrar para vocês o item. Eu vou fazer um helicóptero do Jurassic Craft. É um mod que eu não mexi, é um mod dinossauro e quem sabe eu use ele no futuro. Vamos ver se a gente mexe com dinossauro. Mas por agora, o item que eu preciso é Cartail. Não sei como que fala isso aqui, mas eu preciso de Bolsa de Lula. E para a nossa sorte, está spawnando Lula bem na frente da nossa casa. É só nós achar agora. Vamos procurar aqui uma Lula. Na real, peraí, peraí, peraí. Gente, é muito ruim não enxergar. Deixa eu resolver isso aqui do jeito bem rapidinho, peraí. Vou pegar um peixe e ouro diamante, tá bom. Gold, pega um dos 15 aqui e diamante. Deixa eu fazer um pet de ocelote, que ele é da Night Vision. E também vou fazer um pet aqui, ó, de... Não, vou pegar o meu pet de Lula. Ele vai ser bom também, por causa que esses dois pets, acredito eu, que vai me ajudar na água. Eu não sei se tem que estar aqui, mas vamos ver. Vou colocar os dois aqui e vou clicar. Ah, funcionou, funcionou, beleza. Estamos aqui com os dois pets e agora eu consigo enxergar de verdade aqui. Agora é só achar uma Lula. Eita, o que é isso? Tá, só coisa estranha. Beleza, agora, sinceramente, vai ser bem mais fácil. É só achar uma Lula. Ó, já estou vendo tubarão, um Nemo aqui. Oi, Nemo. Que isso daqui, gente? Olha isso. Hipocampus. Que fofo. Ok, gente, não está spawnando Lula não, hein. Putz, isso é um problema. Nasceu até um outro hipocampus, mano. E não tem Lula. Pera, eu acho que eu sei onde tem Lula. Calma aí. Cadê minha casa? Tá aqui. Gente, eu acho que por aqui tinha Lula. Deixa eu ver. Da outra vez que eu achei, foi aqui. É. Pelo jeito, agora não está tendo Lula aqui, não. Nós vamos ter que achar outro mar, outro bagulho aqui e procurar. Tá, tá de boa. Eu acho que eu sei uma pessoa que pode ter. Vamos até a casa dela. Gringo. Ih, gente, acho que o gringo está aqui, não. Tá, vamos ver outra pessoa. Tá, gente, é o seguinte. Eu preciso de uma bolsa de tinta ou achar uma Lula. Tá, eu vou passando aqui, olhando. Mas se eu não ver, eu vou torcer para que eu ache alguma pessoa para pedir para ela no meio do caminho. Vamos pedir para o Himaro. O Himaro talvez tenha. Caso do Himaro é para cá. Pera aí. Chegamos aqui na Vila dos Moços. Vamos ver se o Himaro está ali. Vamos ver se ele tem o que nós quer. Deixa eu só chegar aqui, tipo, no criativo. Só para ele suspeita. Olha o Himaro, olha o Himaro. Olha, olha. Vai, vai. Esse aí está estranho, LG. O Himaro está por aí. Não, não estou não, estou não. Estou no subávio aqui. Pode bater, pode bater. Himaro, Himaro. Vocês fizeram. Você tem uma deusa. Ali? A pressão mesmo. Você tem uma deusa. Você está vendo ali? Está bonita, está bonita. Estou vendo aqui. Fih, e esse homem aqui, está vendo esse homem aqui? Tem nome? Ainda não, né? É que é tanto dinossauro, Fih, que eu não tenho mais ideia. Mas esse aqui é Big Big, hein? Você não falou que ia me dar um dinossauro? Estou esperando ainda, hein? Então, moço. O que mais está dando cria, Fih, é esses daqui. O quê? Mas depende de qual você quer, né? Eu quero o Velocirapido. Eu quero o Velocirapido. Então, o Velocirapido ainda está no Golden Laço, porque ele é carnívoro, né, moço? Aí ele é meio bravo. Ah, tem que dar bicho para ele? Tem que dar bicho vivo para ele. Aí é meio difícil, né? Então faz o seguinte, vamos esperar um pouco, daí eu faço uma casinha de dinossauro com você, daí a gente faz um bagulho para ele, então. Beleza, pode deixar. Ô, mas então, moço, eu vim aqui que eu preciso da sua ajuda, você não acredita. Então, moço, eu estou querendo fazer minha casa, só que tem um bloco que, tipo, eu não tenho. E ele só consegue lá no The End. Qual, qual bloco? Então, é o bloco de púrpura lá e a Endstone. O bagulho é o seguinte, eu tenho minha ameazinha aqui que eu posso voar, né? Só que ela precisa estar com tinta aqui carregado. E se eu for pro The End, vai descarregar, eu vou parar de voar e vou morrer, né? E daí eu estou pensando em fazer um helicóptero para chegar lá. Porém, para fazer um helicóptero, eu preciso de um item que eu não tenho, moço, que é a bolsa de tinta da Lula, só que eu não estou achando Lula. Você tem uma aí? Pior que eu tenho, porque tem umas plantinhas de dinossauro que elas conseguem craftar. Aí eu tenho bastante aqui, ó. Pera aí, eu vou dar duas. Caraca, ô, me dá uma só que eu já vou ficar muito feliz. Não, eu vou dar duas, porque eu te amo, filho. Eu tenho um presente para você, então. Eu tenho um presente para você. Pera aí, pera aí, então. Nossa, ô, vou te falar um bagulho. Esse foi o presente que é a mensagem mais linda que eu já recebi na minha vida. Não, não, para, para, para. Para você, para você. Não, pera aí, pera aí, pera aí. Tá chutando a minha bunda, é eu? Pô, eu acho que eu vou te dar outro presente, hein, LG. Eu quero estar aqui com uma Natalina e tal. Olha como é que é no Rancho, filho. Toda vez que você vê, eu quero que você vista esse chapéu aqui, ó. O que é esse aqui? Deixa eu ver. Veste aí, veste aí. Aí, agora... Caraca, ô, eu gostei. Aí, eu te dei um pet de ocelote, você vai gostar. Quando estiver de noite, for ali na Hot Bar ou estiver na água, Night Vision, infinita. Não, impossível. Sério? Juro que é verdade. Cara, esses pets do inventário é bom, mano? Eu vi que tem uma galera colecionando, né, velho? Esse daí te dá para respirar na água. É muito roubado. Eu fiz uns pets que é de Natal, até fiz um vídeo. Só vai funcionar a partir do dia 14. Daí eu vou sair dando para todo mundo. Eu nem sei para que serve. Eu sei que é de Natal. Nossa, que legal, velho. A gente podia fazer um amigo secreto, né, mano? Dar uns presentes. Podia ser, né? Eu ia mandar um boleto para alguém pagar minhas contas. Tomara que você não tire eu, hein, filho. E se eu tirar o seu voguelão de um dinossauro daí? Vai ganhar dois, filho. Dois. Caraca. Ô, Rimaro, já ajudou muito aqui com o item. Ô, brigadão, hein, mano? Se você quiser algum bloco do Dendy, pode falar que eu trago, tá bom? Ô, pode deixar, hein? Vou fazer umas produções aqui e acho que eu vou colar lá depois, hein? Ah, não. O que é aquilo ali, meu Deus? Ô, você tem que fazer um tour aqui, hein? Mas agora eu vou. Eu vou embora, Rimaro. Você vai sentir meu salário? Pode deixar, hein? Vou sentir seu salário. E também vou te convidar, filho, para a inauguração que vai ter aqui em breve, hein? Ô, pode chamar, pode chamar, pode chamar. Aqui, a Arendt. Beleza, então super convidado, filho. É nóis, falou. E não dá para andar dando quadradinho. Pronto, falamos com o Rimaro. Pegamos a bolsa de tinta. Deixa eu dar continuidade nos itens aqui, mano. Que eu quero fazer esse negócio hoje. O pessoal falou para eu fazer esse Tommy Off Kino Legend aqui. Eu não sei o que é, não, para ser sincero. Mas não dá para craftar o item, mano. Ó, está falando que desbloqueia todas as transmutações da sabedoria quando lido. Hã? Gente, eu não sei o que é esse item. Se alguém souber, comenta aí. Enfim. Vamos fazer aqui o pneu, gente. Eu preciso de quatro bolas de slime e pistão. Tá bom. Vou pegar aqui, slime. Era pistão com slime ou pistão normal? Não lembro. Pistão normal. Não tem pistão? Não. Então eu vou precisar de madeira, cobblestone, redstone e iron. Bem, vou fazer o pistãozão aqui bonito. Ó, vou fazer sem auxílio, ó. Para vocês verem como eu sou bom. Aqui, 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 aqui. Pera, como que faz? Não, pera aí, pera aí. Eu sei, pode ficar tranquilo. Calma aí, calma aí. Como é que vai? Aí, ó. De primeira, mano. Gente, joga Minecraft desde 2012, mano. Oito anos de mine. Oito anos de mine, você vai dar um pistão. Beleza, pistão feito. Põe ele aqui no meio. Bolinha de slime aqui. Cadê o zinque saque? O que foi isso? Ah, o pet de ocelote gastou. Eu vou fazer outro, então. Tá, vou fazer quatro rodas. Acho que mais que isso não vai precisar. Tá bom. Vamos brisar de bloco de ferro. Isso é fácil. Vamos brisar de um Iron Blade. Tá bom, só precisa de graveto. Ah, isso é barato. Tá bom. Iron Blade era assim, né? Não? Ah, era aqui, né? Nos cantos. Um Iron Blade. Bloco de ferro. E vamos brisar também de um Cactus Green. Ah, isso a gente tem, eu acho. Deixa eu ver. Cactus Green, a gente tem um. Vamos brisar também de um Car Windscreen. Ah, precisa de um Glass, tá bom. Gente, precisa de tudo, precisa de tudo. Parece que o carro é o carro, né? Isso daqui. Que roda com esse daqui. Ei, pera aí. Deu um item diferente aqui. Que isso aqui? Gas Lamp. Sei lá que isso aqui não. É esse daqui, beleza? E agora só falta o Engine System. Que é basicamente o coração do nosso avião. Tá, pra fazer ele é um pouquinho chato. Não vou mentir não. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tá bom, vamos por parte. Iron Bar, foi. Barra de ferro. Tá bom, aqui foi. A alavanca, tá bom. É uma stone, ou cobblestone, não sei. Uma alavanca. Um caldeirão, esse aqui é de boa de fazer. Um caldeirão. Uma placa de pressão. Uma placa de pressão de boassa. Um pistão que eu vou pegar aqui. Pistonzinho bolado. Outra Iron Bar aqui embaixo, beleza. Vou precisar de repetidor e comparator. Tá bom. Tá bom, uma tocha aqui, uma tocha aqui. Uma redstone aqui. E assim? Não é stone. Um repetidor. Deixa eu salvar ele aqui antes, né? Cadê, cadê, cadê? Repetidor. Que isso? Mano, alguém viu esse barulho? Esse barulho é muito estranho na água. Estranho, estranho, estranho. Muito estranho. Mas tá. E agora também só falta fazer um comparador. Que usa quase a mesma coisa, só que precisa de quartos. Eu tenho quartos aqui. Bota um quartos aqui. Tocha espalhada. E stone. Pronto. Comparador feito. Deixa eu prender ele. Nunca se sabe quando vai precisar, né? Bota ele aqui. Prontinho. Agora é só craftar o helicóptero. E foi. Tá bom. Temos o helicóptero. Agora a gente precisa do deletinho. Gente, seguinte. Passou um bom tempo. Estamos aqui com o Minion Delete. Pra gente conseguir os itens que a gente precisa. Bom, eu em específico preciso de endstone. E o deletinho, ele precisa daquele bloco de púrpura. Que fica lá no Dendy City. E bom, pra eu não ir do Dendy sozinho. Eu vou com ele. E também a parte boa é que os dois precisam. Os dois vai junto. E o melhor de tudo, só o delet sabe aonde tá o portal do fim. Então, LG. Eu vou falar o negócio pra você. Quando eu me mudei pra cá, bugou a chanque, LG. Bugou a chanque. Eu acho que eu tirei print. Foi mais ou menos nessa região. E você não acredita que eu achei. O que você achou? A stronghold é aqui embaixo, LG. É aqui embaixo, velho. Eu falei no meu vídeo que você sabia, mas não sabia que você tinha feito uma casa em cima do negócio. Então, peraí. Não, peraí. Deixa eu até ver se eu acho essa print aqui. Calma aí. Aqui, ó, gente. Tô vendo a print aqui na tela do Delet. Bem aqui. Isso aqui embaixo da sua casa, Delet? Embaixo da minha casa. Isso aqui é bem aonde é strong o meu e-ponte, sabe? Caraca. Isso é bom, isso é bom. Então, Delet. Seguinte. Lembra que um tempinho atrás eu botei o helicóptero pra crescer na água? Cadê ele falando isso? Cresceu. Tá aqui, ó. Ok. Vamos dar um rolê, vamos dar um rolê. Vamos ver se funciona. Ele vai crescer, ó. Vem cá. Faz a dancinha da paz que ele cresce. Faz. Dancinha da paz? Dancinha da paz, vai. Vai lá, LG. Bota o seu helicóptero pra crescer, vai. Tem. Caraca, velho. Que bonito. Muito bom ele. E dá pra três pessoas até. Caraca, ele é muito massa porque eu fico aqui na cabinezinha. O bagulho é... A gente tem que usar ele lá no Dend, né? Como que eu quebro ele? Nossa senhora, vai explodir. Ah, ele voltou em tempo. Pensei que ia quebrar. Belet, então, Delet. Vamos pro Dend e daí lá a gente liga o helicóptero, né? Porque aqui não adianta não. Verdade. Vamos lá, então, ó. Seguinte, eu vou cavocar aqui, ó. Eu acho que... Peraí, 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 peraí. Ô, não seria uma boa a gente levar umas waystone pra marcar lá ou você acha que não? Nossa, verdade. Deixa eu pegar uma endstone aqui, peraí. Então, galera, eu acho que a gente combinou de matar o dragão todo mundo junto. Porém, a gente não vai matar o dragão. A ideia é ir pro Dend, pegar o helicóptero, pegar... O que você quer pegar lá, LG? Eu quero pegar a endstone, mas eu pego na endcite que você for. Então, o que eu quero pegar é aquele bloco roxo, entendeu? O bloco de púrpura? Ah, eu vou aproveitar, eu vou pegar, vai, que eu uso na construção. Vai, eu tô aqui já com os negócios, hein? Ô, Delet, momento abençoado. Até eclipse tem. Até eclipse, velho. Você tá doido. Vai, então vai lá. Vamos lá, Gê. Eu acho que ele fica mais ou menos por aqui, ó. Vamos cavucar aqui, ó. Vamos cavucar aqui, ó. Cavuca aí, então. Parte com você, hein? Achei, achei, LG. Pula aqui, pula aqui. Achou? Tô indo, tô indo. Eu cavei pra... Mano! Qual a chance? Vou colocar ele em cima do negócio, velho. Ô, mano, esse spawn de silverfish aqui, vou colocar ele em cima da lava pros bichos nascerem mortos. Mas será que ele nasce já, velho? Não, tô brincando. Deixa eles aqui, eles vão nascer normal. Tá, é, a gente precisa do olho do fim. Eu tenho... Eu acho que eu tenho os itens, eu tenho aqui. Eu tenho aqui, eu tenho aqui. Vou acender já, LG. Tem, deixa eu colocar também, né? Dá um pouquinho de... Caraca, hein? Pum! Aê, LG. Ai, o bicho me empurrou! O bicho me empurrou, Delet! Tô indo, tô indo, tô indo. É, LG, coloca o helicóptero, vai, coloca o helicóptero. Tem que subir aqui. Rápido, antes que o dragão empurra nós, velho. Sobe, 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 sobe. Vai, 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 vai. Pilota, pilota, pilota. Você tá aqui já? Vai, 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 vai. Tá ligando, tá ligando, tá ligando. Mano, dragãozão, velho. Meu dragão vim... Liga, 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 liga. Meu Deus, ó, 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 o dragão lá, ó. Tá subindo, tá subindo. Ele tá vindo, ele tá vindo. Cuidado, LG, cuidado, velho. Carma, carma. Ó, é mil blocos daqui, LG, é mil blocos daqui, vai. Vamo, delete. Cara, que doideira, velho. Meu Deus, turbulência. Tá virando muito. Para de virar. Vai reto, vai reto. Tô tentando. Galera, o LG não sabe pilotar helicóptero, velho. Carma, eu comprei agora. Ô, ô, ô. Fala que eu não sei, fala que eu não sei, fala que eu não sei. Olha. Ó, ele vira, ele vira, ele vira. LG, você vai matar nós, velho. Você vai matar nós, LG. Põe nesse helicóptero, LG. Tô com medo, velho. Põe agora, LG. Não dá. Olha a altura que nós tá, velho. Nós tá na camada de 300 e pouco. Cair daqui é morte, velho. O L igual, Pedro, tá com problema, nós vai ter que forçar. Força aí, velho. Vambora. Tô vendo ele descer, calma, 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 calma. Cuidado pra não descer com muita força. LG, tá descendo muito rápido, LG. LG, não vai cair no pointe. Não vai cair no pointe. Meu Deus. Boa, boa, boa. Não, não, ele é uma mutante, velho. O LG não sabe pilotar, é muito difícil, LG. Cara, eu tô apertando o botão de pra frente, ele não vai pra frente, Gerard. Meu Dall Dragon, matou nós, matou. Não matou não, não matou não, pera. Delete, nós vai ter que fazer um pouso arriscado. Vai um pouso de emergente. Que isso? LG, você abandonou o avião, LG. Meu Deus. O que aconteceu? O LG, o helicóptero. Não. Tá tudo escuro pra mim, tá tudo escuro pra mim. Pra mim também, também. O que aconteceu? Delete. O que que você fez, LG? O que que você fez, LG? Cara, tem um rastro de tiro daquele bicho de fogo do Nether. Você matou nós, LG. Não, eu tô vivo. E eu morri. Deu aí, poesia da sua morte. O que que tá acontecendo? Do helicóptero, LG? Eu não apertei o botão, ele me esgurmitou. LG, eu vou botar o Estone aqui e vamos voltar pra casa ainda que ele, sei lá, velho. Mas você não quer falar os oi poentes do seu item que eu vou pegar pra você, não? Eu tô aqui já, eu tô aqui, velho. Você pegou seus itens? Eu tô aqui, vou pegar. Ah, tô te vendo. Pegou tudo? Peguei tudo, peguei tudo. Ah, velho, e agora? Como que não vai embora, velho? Ai, meu Deus, não andamos aqui. Usa o pet de cama, usa o pet da cama. Não mata o dragão. Usa o pet da cama, Delete. LG, e agora, velho? Como que a gente vai pegar esse negócio, velho? Preciso duplar o bloco, mano. Vem cá, vem cá, vamos conversar. Tá, Delete, é o seguinte. A gente tem que pensar um jeito da gente ir lá pra End City, então, sem morrer. E sem aquele helicóptero. Eu tinha uma ideia, gente. Tinha uma ideia. Pode falar. É arriscada, é arriscada. Fala, pode falar. Fazendo ponte, velho. Pera, tu quer fazer uma ponte de mil blocos? Mil blocos. Tá, e... Pera, tem certeza? Tenho certeza, né? Mano, não é pra como? O único helicóptero que nós tinha foi pro void, foi pra vala. Tá, mas tem que ser algum bloco que a gente sabe que o bicho não vai quebrar, então, né? É, cobostone. Pega um monte de cobostone aí, velho. Então vai ser cobostone, então. Vamos, então. Ó, pera aí. Eu vou energizar aqui o negocinho. Vai ter que ser no jeito raiz, gente. Vai ter que ser no jeito raiz, não vai estar no... Mas, Gê, para aí o seguinte, velho. O que você acha do Enazê lá voando? Esquece os blocos. Mas tem respeto, velho. Cara, eu acho que a gente poderia levar essa teleportation range aqui também, em precaução. Então, já tem uma aqui, velho. Você tem aí. Eu tenho aqui, mas tá descarregado. Você sabe carregar? Coloca lá, velho. Achei que você já tá carregado. Chega aí. Não, meu moneybag crachou, amigo. Coloca aqui, então, ó. Que eu vou acelerar o tempo. Ah, você tem a time na bora, ó, já? Tenho. Coloca aí. Eu não tenho. Coloquei aqui, vai. Ih, já encheu. Ah, acelerou, acelerou. Vamos lá, LG. Vamos voando. Vamos voando. Vamos voando. Ainda vai pegar os blocos. Ah, deixa eu pegar outra wheystone. Carmei. Outra wheystone. Eu tenho duas aqui, eu tenho duas aqui, para que é o trofeu. Beleza, beleza. Vamos lá, vamos lá. Mano, você viu que doideira, cara? O T-N de baixo da minha casa, mano. Muito bom. Mano, é uma coisa bem rara de acontecer, né? Mais rara que um helicóptero quebrar, né? Tô aqui já, hein? Pula aí, pula, LG. Vamos. Ó, vamos reto pra cá, velho. Vamos, vamos junto, vem. Carmei que eu vou xingar, vai. Xingar, tá bem, vai, então. Meu Deus do céu, velho. Vai perto de mim. É porque não dá pra ver pra onde que eu tô indo. Não sei se eu tô indo pra baixo ou pra frente. Tô te vendo, tô te vendo, tô te vendo. Eu vou de costa. Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Eu vou indo de costa que eu vou me guiando aqui, ó, pelo negocinho. Tá bom, vai indo. Beleza? Tô te seguindo, tá vendo aqui, né? O único que se eu paro de apertar espaço, eu caio, velho. Tá vendo? Você tá me vendo? Tô te vendo, ó. Tô aqui antes dos blocos, hein? Tô aqui antes dos blocos de distância, 600. Tá, boa. Vamos lá, LG. Vai me guiando, hein? Cê é meus olhos, cê é meus olhos. Tá, continua reto de costas, com frente de costas. Tá indo, tá indo. Vai descostar. Olha, a crise esquecida de helicóptero, Delete. É, deixa o helicóptero. O legal que cê fez o helicóptero à toa, tá ligado? Chegamos, chegamos, chegamos. Mais, LG, aí sim, velho. Desce, 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 desce. Eu vou pegar aqui meus negocinhos, velho. O que cê precisa pegar aí? Ah, precisa pegar bloco mesmo, na real. Pouca coisa. Ô, Delete, terminei de pegar os opresalmas já. Mãe, então, peguei os opresalmas também, LG. Tá safe aí, velho? Vamos voltar? Cê pegou os blocos de púrpura já? Não, tem dois bichos ali grandão, velho. Delete, vamos embora pra casa? LG, eu tô cego. Cadê você? Eu não tô chegando. Me cegaram aqui, velho. Caraca, me cegaram, me jogaram longe. Cadê você, LG? Tô voando. Me jogaram pra longe, comecei a voar. Coloca uma stone aí, LG. Tô preso aqui, velho. Não tô te vendo, espera. Tô cego. Eu tenho que te achar. Cadê você? Eu tô onde tava minerando, velho. Ó, eu tô onde eu fiz um buraco. Mano, os bichos tão tretando ali, velho. Espero desbrigar, espero desbrigar. Aqui, você aqui. Tá, eu vou colocar a stone lá, hein. Coloca lá, coloca lá. Rápido, rápido, rápido. Botei, 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 botei. Meu Deus. Mas eu vou usar o petzinho pra ir pra casa. É verdade, tem um pet. Viu pra casa, viu pra casa, viu pra casa. Meu Deus, eu não tô conseguindo clicar no pet. Tem que clicar no chão, tem que clicar no chão, no chão, no chão. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, LG. Você colocou os stories na penalti que os bichos tavam, velho. Pega o pet e clica no bloco com o direito no chão, sentar no shift. Ah, mano, você tem o spawn do negócio, velho. Consegui, eu acho que eu consegui, hein. Aê, consegui, LG. Aê, foi. Eita, me deu até um early hall junto. Nossa, que missão, mano. Que missão, velho. Ô, cara, deu trabalho, deu tudo errado, mas no final deu certo, hein. Deu certo, velho. Consegui todos os que eu queria, mano. Agora é bom, agora eu posso fazer em minha casa. Você vai fazer em sua casa de dente stone? Um dos blocos que vai usar, é. Ah, por isso que você queria ela, velho. É, por isso que eu queria ela logo, entendeu? Mano, eu vou fazer os controlinhos, LG. Inclusive, se você quiser um, velho, eu passo lá na sua nova casa entregando pra você, velho. Eu vou ficar aqui agora, vou esperar aqui o meu já. Quer mais esperar o seu? Vou esperar o meu já, porque depois eu faço tema de boa na casa nova, daí já dá pra ter, né. Olha, LG, já tem aqui nosso purple block pra me fazer aqui o controlinho do sleep storage OP. Deixa eu ver. Eu preciso, deixa eu ver aqui, ó. Eu preciso de nether star, purple block, magma block, hein. Eu tenho tudo? Deixa eu ver se tem tudo. Acho que tem. Eu tenho tudo, velho. Ó, falta nether star. Deixa eu pegar nether star aqui. Ai, meu Deus, LG, eu vou fazer o controlinho, velho. Você vai? O controle OP, o controle OP ali. Fiz. Sério? Cadê? Me dá um, me dá um. Mano, esse aqui é o melhor controle, LG. Ó, eu vou vincular aqui no meu coisa já. Aí, ó, vinculei, LG. Vinculei. Tá safe. Deixa eu ver a essa aqui, ó. Caraca, aí é bom, hein. Beleza, LG. Estou dentro da Compact, imagine. Você tá carregando a shank aí pra mim, né? Eu tô aqui, tô aqui na sua base, hein. Então, teoricamente, tá carregada a shank e eu consigo acessar meus baús. Pou. Ah, ué. Que agora sim, velho. Ô, 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 olha aqui. Eu vou no teu baú e eu vou colocar uma wheystone. Pesquisa se vai ter agora, ó. Você tem 64 wheystone, coloquei uma. Vê se tem 65. Colocou, tá aqui, tá aqui. Tá 64 aqui, hein. Tira tudo aí pra testar, tira aí pra testar. Tirei, tira aí, hein. Ah, foi, 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 foi. Ô, 100%, hein. Agora, gente, eu vou finalizar meu vídeo, vou dar um controlinho pra todo mundo. E é isso, velho. Vai lá fazer sua casa que eu quero ver como vai ficar sua casa, hein. Beleza. Então, ó, gente, como vocês viram aí, o Deletinho deu um controlinho pra nós. Ô, Delet, deu muito trabalho. Deu muito mesmo. Eu achei que eu e você ia morrer perdendo tudo. Mas, no final das contas, perdemos um helicóptero só, né, velho. Ah, mas foi até que barato, não vou mentir, não. Mas foi chato de fazer. Mas, Delet, esse que foi o vídeo do Provo Vezer Minha Casa, que se passar ainda hoje, eu saio amanhã. Então, ó, gente, quem não foi inscrito, se inscreve aí, falta só um tiquinho pra 400 mil. E é isso, um beijo, até o próximo vídeo. É nóis, falou e... Oba! Uhul!